o nome dessa história que é steampunks e logo de cara eu digo para esse autor aqui tomar cuidado com esse título porque steampunk né tá certo dele tem o s no final mas steampunk é um termo conhecido é um termo utilizado e é aquele negócio que eu já comentei algumas vezes aqui no canal se você pretende publicar essa história e tal é fica difícil para as pessoas acharem a sua história que steampunk é um termo tão conhecido tão famoso tão usado que quando ela digitar steampunk no google mesmo steampunk mangá steampunk hq steampunk quadrinho é vai ser muito difícil você conseguir superar os resultados de busca da palavra steampunk que era muito famosa aquele negócio que eu falo né se você fizer um mangá chamado dragon ball aqui no brasil vamos supor que né você morou numa caverna e não conhece dragon ball mas você vai lá e faz um mangá chamado dragon ball você acha que se alguém pesquisar o seu mangá no google dragon ball ele vai achar o seu mangá ou ele vai achar o óbvio na o dragon ball z e tal então é a mesma coisa que eu sempre falo você pode colocar o steampunk sei lá o que é alguma coisa steampunk sabe juntar a palavra se você quiser realmente usar essa palavra mas com algum outra coisa um complemento um título um pouco maior para que se a pessoa né vamos supor que se publicou esse mangá conseguiu publicar uma pessoa olhou e se interessou e falou pô vou pesquisar depois para ler vou pesquisar depois para comprar etc ela vai pesquisar no google e aí precisa ter um título que essa pessoa consiga pesquisar consiga achar no google né hooligan por exemplo é um título assim que é um termo conhecido hooligan é o termo que se refere a principalmente nessa mais conhecidamente a aquelas é torcidas organizadas de futebol americano que saem fazendo somente no reino unido isso que saem fazendo baderna por aí enfim pichando quebrando coisas fazendo vandalismo né hooligan é o termo vândalo significa vândalo em inglês então os hooligans são chamados geralmente esses caras assim é então beleza quando joga hooligan no google no google imagens aparece muita imagem desse tipo de coisa assim mas quando joga hooligan mangá pelo menos o meu ali ele sempre acaba aparecendo e mesmo quando joga hooligan ali na pesquisas costuma aparecer costuma estar ali na primeira parte do google pelo menos está não está no topo mas está então assim hoje talvez eu mudaria o nome da história colocaria algum outro nome que fosse mais fácil tanta pessoa digitar quanto da pessoa lembrar também né e dia e de se achado mas eu diria assim que eu cheguei a fazer essa pesquisa na época e tal para pensar no título da história mas então assim eu vi que funcionava mas hoje eu mudaria então só dando esse toquezinho a respeito do título vamos começar aqui a ler a sinopse do tchau do tchau do tchau do tchau do tchau do tchau Obrigado.